Uma coisa que me ajuda muito e já me salvou de cair várias e várias vezes, e vira e mexe eu falo isso em algum vídeo, é da posição dos pés aqui para você entrar numa curva, que acaba ajudando muito. Sempre que você vai entrar na curva, olha o gatinho, olha quem vai participar do vídeo, se não tem o cachorrinho, tem o gatinho. Então você vai participar aí. Então sempre que você for entrar numa curva, se a curva é para a esquerda, deixa o seu pé da frente para a esquerda. Se a curva é para a direita, deixa o pé direito para frente. E o porquê disso? Primeira coisa, eles tem que ficar paralelos aqui. Quando você for fazer a curva, você abaixa um pouco mais e olha sempre para o final da curva. Nunca olha para frente na roda ou para fora da curva, olha sempre para o final da curva. Então essas curvas que nem essa aqui que a gente está aqui é mais fechada e tem a parede. O esquema é você jogar realmente a bike na parede para ganhar velocidade, com o pé esquerdo na frente e olhando lá para o final da curva. Então abaixa um pouco e olha para o final. Eu passei aqui um pouco mais rápido e deu uma escorregada na frente. Eu rápido aqui soltei e já botei o pé no chão. Então eu soltei o pé, então o clipe também é bom não estar com muita pressão para ficar muito travado. Deixar ele um pouquinho mais macio para você conseguir soltar rápido. Então esse pé na frente, aqui e lá embaixo nos trechos mais técnicos, deu uma escapadinha de frente e você já consegue desclipar e bater o pé no chão para salvar a curva. Senão às vezes você acaba caindo porque seu pé está aqui para trás, não dá tempo de você pôr o pé. Como você está em movimento, até você desclipar o pé aqui você já passou. Então isso é uma coisa que eu não vi ninguém falando, não vi nenhum lugar. Isso aqui é uma coisa que eu costumo fazer e já realmente me salvou. Então uma dica aí para as curvas. E nesses trechos que a curva vai trocando de base, você tem que ir constantemente trocando também a posição do seu pé. Para evitar que você caia e fica mais fácil de você fazer a curva também. Fica mais fácil de você jogar o corpo junto para dentro da curva. Então é isso aí, mais uma dica para você aproveitar o rolê no Bike Park e evitar tomar uns capotes. Beleza?